Fala players, trazendo hoje novamente Celtic Heroes, então é isso, já deixa aquele like, se inscreve aí e bora jogar Esse aqui é um jogo de MMORPG Eu achei que o estilo dele lembra um pouco World of Warcraft, wow Habilidades Sharp Shot Sharp Shot, vamos dar um upgrade aqui E é isso O que tem que fazer aqui, velho Bom, tá mandando ir pra esse lado aqui Peraí, tinha uma exclamação aqui atrás, ó Lilas T. Healer Falar com ela aqui Falar aqui que eu pego alguma coisa pra ela Onde é que eu vejo as missões? Não é que, não é que, não é que, não é que, é que Colete três Yarrow Plants, você pode encontrar elas crescendo perto do pequeno morro ao norte de Lilas T. Healer Ó, o norte dela O norte é pra cá O que é isso, uma galinha Deve ser isso aqui, né Coletamos uma Coletamos uma Duas E três O que é isso, uma galinha Que que é isso aqui Ele pode ser encontrado Perto do Capitão Ross Olha, provavelmente ali pra baixo, né mano Porque eu vim de lá Pra cá não vai ter mais nada não Travel to Lear's Reach Ok Chegamos aí numa nova região Então deixamos pra trás aquele lugar Ah, que tá uns cachorros aqui, mano Junto com os guerreiros E aqui tem um tipo de cidade também, olha aí Aqui está Ah, mais uma Lai Stone A hora de aprender como navegar Em Dalryta Temos um mapa Esse é o seu mapa Tem as Lai Stone Que eu acho que é pra teleportar E tem os lugares aí, né Tá Você está aqui Tem as suas quests Que você tem que estar fazendo Você pode dar um track aí Basicamente é isso Eu vou derrotar os lobos Aqui que eu derrote lobos Habilidades First Aid Tá Vamos ver quanto lobo eu tenho que Eliminar Três Dark Wolves Vamos ver onde que eu encontro Tem uns lobos aqui, ó Bicho Deu um parry Parece que eu tinha aprendido Uma habilidade nova Eu tenho que ir atrás disso Matei o bicho Vamos ver aqui Habilidades Bow Não era isso não, mano Deve ser em outro lugar Skills, ó Sharp Shot Não, esse aí já está, né Vai ter o Barbed Shop Shot Tá dizendo aqui Eu não assigni, mas Ah, é aqueles negócios ali do lado Mano Essas coisas aqui, ó É, ficou mais fácil Isso aqui deve ser primeiro Socorro, né Toma flechada Mais uma Mais uma Aí Completamos a missão do cara aí, né Agora tem que falar com o Mara a caçadora Parece que ela está machucada Vamos falar com ela Vamos falar com ela Tem que caçar os bums ali, eu acho Royal Stags Um a menos Um a menos nada O bicho é mó forte, mano O bicho é mó forte, doido Quantos que eu tenho que matar disso? Mais um Vamos lá Vamos lá Sem dó Parry Ele está tirando uma vida boa da gente Mas ainda assim Tá até que de boa pra matar ele Sem muitos problemas aí, né Matamos o bichão Agora Agora vamos falar aqui com a Mara Não, não preciso falar com ela Parece que tem uma exclamação pra cá, mano Vamos ver Vamos ver aqui em quest Tem que levar pro portão Então Parece que tem uma exclamação bem aqui Deve ser essa estátua aqui Então Um sapo O pai dos celtas Então Então é isso Essa foi a gameplay de hoje Valeu, falou e Até mais Até mais Tchau 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 Tchau